Eu acreditava que vivia feliz nesse lugar, uma cidade pequena, pacata, que mal poderia ter. Eu até tentei fugir da violência, mas ela estava disposta a me encontrar e eu não pude fazer nada. Eu não queria assustar você, mas a sua roda traseira está solta. Bem-vindos a Lost Heaven, um paraíso perdido e cruel. Sempre ajuda as pessoas à noite? Elas não precisam de muita ajuda depois que eu acabo com elas.